Fala galera do Project Malark, estamos de volta com o outro Guia 1000G, dessa vez vai ser o Nicole, Nicole, do Radar Ratalaika, ele é um jogo que tá um pouco mais caro, vocês vão ver aí que ele tá custando 55 reais na promoção de lançamento, ou 69 reais no preço normal. Ele é uma novela visual, ele é um pouco diferente, um pouco mais difícil aí, mas a gente vai conseguir fazer o 1000G em mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, ou você pode fazer o jogo inteiro e levaria 12 horas. Então esse aqui é o Nicole, a gente vai vir nas opções, a gente tem que colocar dificuldade no Easy, a velocidade do Speed e Auto Forward Time no máximo. Nas transições aqui a gente quer vir no None, a gente vai em Skip Task, a gente vai colocar All, e After Choices a gente vai colocar Skip. Aqui eu vou diminuir um pouco a música também, a gente pode vir aqui e começar um novo jogo. Como mencionei antes, tem vários jeitos de fazer esse jogo e tem 4 personagens diferentes e a gente precisa acabar a história normal desses 4 personagens e é uma história diferente aí, um outro final de cada um dos personagens. Então eu vou mostrar o jeito mais rápido, a gente vai clicar o RB pra começar aqui a história. Ele vai perguntar se a gente quer jogar no StatRacing Mode ou Visual Novel Mode. A gente vai escolher o Visual Novel Mode. Então a gente vai escolher aí Visual Novel Mode. Sim, eu quero jogar como Visual Novel Mode. E aqui a gente vai escolher com o mistério resolvido ou não resolvido, a gente quer com o mistério já resolvido. A opção de baixo aí. A gente vai começar. E a primeira opção. A gente vai com a segunda opção. Aqui a gente vai com a segunda opção. The way you talk is cute. Agora a gente vai com a primeira opção aqui. Essa começa you think, that's all. A gente vai também com a primeira opção. Try to be polite. Aqui a gente vai com a primeira opção de novo. No próximo contato. You should be flattered. Então a primeira opção. Aqui a gente vai com a do meio. He should have worked it out first. Aqui a gente vai escolher a opção do meio. I do know. Aqui a gente vai com a opção de cima. I want to know him better. Então a opção de cima. Aqui a gente vai com duas opções de cima. Agree not to say anything. E também com a opção de cima. Country. Aqui a opção de cima. Keep confident you can help. Aqui a gente vai com a última opção. Definitely not what I was expecting. Aqui a gente vai com a opção de cima. We want to make something. Aqui a gente vai com a opção número 3. I like the color of it. Aqui a gente vai com a opção número 3. Running back. Aqui a gente vai escolher a opção de baixo de novo. It's definitely historical fiction. E aqui a gente vai com a opção número 3. E aqui a gente vai poder escolher qual personagem a gente quer. A gente vai escolher o start. Vamos fazer um save aqui no primeiro. A gente precisa só de um save. Então esse save que a gente fez vai nos permitir pegar as conquistas com o Darren, Kurt e com o Ted. E a gente vai ter que fazer uma playthrough inteira. Uma jogatina inteira para o Jeff. Mas a gente pode a partir desse momento aqui que a gente salvou fazer uma playthrough com o Darren, com o Kurt e com o Ted. Então já ajuda bastante. Então a gente vai começar aqui com o Darren. Então a gente vai começar aqui. A gente vai passar as conversas. Aqui a gente vai com a opção do meio. Mean ice cream looks so good right now. E aí a gente vai com a opção de baixo. Na próxima tela. That's pretty silly. A opção de baixo aqui. A opção número 3. Aqui a gente vai com a opção de baixo. Be civil. E aqui a opção de cima. After him. After him. After him. E aqui a gente vai com a opção de cima. Suggest to call an attendant to help search. E aqui a gente vai com a opção de baixo. E aqui a gente vai com a opção de baixo. Don't help him. E a gente vai liberar a conquista de terminar a jogatina do Darren. E a gente vai terminar a normal e a especial também. Então terminamos a normal e a especial. O que a gente precisa fazer agora é download. A gente vai vir aqui load game. E vamos download aqui naquele save que a gente fez. Então aqui acabou o jogo. Mas a gente vai querer download. Então load game. Então a gente deu o load aqui. E a gente vai começar com o Kurt. A gente pode passar as conversas. Aqui a gente vai começar com a opção de cima. Show him with Darren. A gente vai aceitar a opção de cima. Aqui a gente vai com a opção de baixo. Don't let him. Aqui a opção do meio. Go along with it. A gente vai com a opção de baixo. Cookies. 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 A gente vai com a opção de cima. Yell at him. E a gente vai liberar as duas conquistas aí. Do Kurt. Kurt normal. E daí a Kurt especial. Para 80 gamerscore. Vamos chegar aqui na. Vamos esperar chegar na tela do fim. Vamos de novo aqui. Porque aqui deu problema. Eu tive que repetir na verdade. Daí eu vou vir no load game. Agora sim. Está aparecendo lá no topo da esquerda. E daí dá o load aqui. Vamos tentar download de novo. Load game. Aí deu. A opção. Eu estava clicando errado. Mas pelo menos deu. A gente vai com o TED agora. Vamos passar as conversas. Com o RB. A gente vai com a primeira opção. Agree with him. A gente vai com a opção de baixo. Ask about his father. Opção de baixo. A gente vai com a opção de baixo de novo. Why don't we fundraise. Daí com a opção do meio. Coffee. Coffee. Daí com a opção de baixo. I only want to dance with you. E daí com a opção de baixo de novo. I don't blame him. E a gente vai liberar as duas conquistas do TED aí. TED normal. E TED special ending. Agora a gente vai ter que começar o jogo do começo. Mas antes disso a gente vai usar o nosso save mais uma vez. Para a gente poder fazer o final bem ruim. Então a gente vai vir em load game. E daí clicar aqui. E a gente vai escolher o de Jeff. A gente vai com a opção de baixo. Ask Jeff about your idea. Daí nós vamos com a opção de baixo. Let out your tears. E a opção de baixo de novo. Ask about it. Daí a gente vai com a opção de baixo de novo. Jeff can go first. Daí a gente vai com a opção do meio. Beg for her cooperation. E a gente vai com a opção de cima. Com front Jeff. E a gente vai pegar aí o final ruim. Very bad. Agora a gente pode começar um novo jogo. A gente vai começar um novo jogo. A gente vai escolher de novo. Play in visual novel mode. Sim, eu quero jogar novela visual. E daí de novo. Mystery solved. Aqui a gente vai começar com a opção de cima. It sounds interesting. E aqui a opção de baixo. The way you talk is cute. Daí a opção de cima. You think that's all it's gonna take to impress me. Aqui a opção de baixo. Try to act naturally. Aqui a gente vai com a opção de baixo. It's annoying. Aqui a gente vai com a opção de baixo. I couldn't say. E aqui a gente vai com a opção de cima. Sure, I guess. E agora a opção de baixo. Are you jealous? Aqui a opção de cima. Agree not to say anything. E daí a gente vai com a opção de baixo. E daí a opção de baixo. Jazz. Aqui a opção de baixo de novo. Brag. Daí aqui a opção de baixo. Definitely not what I was expecting. Daí a opção aqui de cima. You want to make something. Daí a opção de cima. I like the material. Daí a opção de cima. Lineback. E aqui a gente vai com a opção de baixo. It's definitely historical fiction. Aqui a gente vai escolher o Jeff. Obviamente. E aqui a gente vai com a opção de baixo. Ask Jeff about your idea. E aqui a gente vai com a opção de baixo. Let out your tears. Aqui a opção de baixo de novo. Ask about it. Aqui a gente vai escolher a opção de baixo de novo. Jeff can go first. Aqui a gente vai escolher a opção do meio. Bag for her cooperation. E daí a opção de cima. Com front Jeff. Isso deve liberar as duas conquistas. Então as duas conquistas. Agora a gente tem todas as conquistas dos finais do jogo. E agora tem quatro conquistas do modo diferente aí. Que é os trabalhos diferentes. Então a gente vai começar aqui o novo jogo. Vamos passar a conversa. A gente vai escolher a opção de cima. Play with stat raising gameplay. Sim. Yes, I want to play with stat raising gameplay. Opção de cima. Agora a gente quer escolher a opção. Go home. Essa aqui é a opção da direita embaixo. E aqui a gente quer escolher a opção. Take a nap. Isso vai passar muito do jogo. Então take a nap. Então a gente vai escolher duas vezes. E agora a gente sempre vai escolher a opção de baixo. It sounds hard. Então agora a gente vai ficar fazendo a mesma coisa. Vai pra casa. Take a nap. E a gente sempre vai escolher a opção de baixo. Então take a nap de novo. E a gente precisa dar a opção de baixo aqui. E o nosso objetivo é sempre chegar. É chegar no dia 2 de outubro. Então a gente vai passar. Go home. Take a nap. Take a nap. E aí a gente vai continuar aí. Com a opção de baixo. Go home. Take a nap. Try to act naturally. Mesma coisa. Go home. Take a nap. E a gente vai fazer isso até chegar dia 2 de outubro. Vocês podem ver a data lá em cima. Tá dia 6 de setembro agora. A gente vai passar os dias assim. E quando chegar dia 2 de outubro eu volto com vocês. E aqui a gente vai no dia 2 de outubro. A gente vai escolher a opção de baixo aí. A gente libera a primeira conquista. A gente vai fazer a mesma coisa. Ir pra casa. Tirar uma soneca. Take a nap. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. E a gente vai liberar as 4 conquistas. Uma atrás da outra. Também segurar aqui. Vamos fazer a conquista de trabalhar na cafeteria. No próximo dia a gente também vai liberar mais uma conquista. Então ela consegue 4 trabalhos. Um atrás do outro. Então a gente vai... A opção de baixo. Vai dar mais uma conquista. Vamos ir pra casa. Tirar uma soneca. Tirar uma soneca. Aqui a gente vai ir pra casa. Tirar uma soneca. Tirar uma soneca. Tirar uma soneca. E aqui tem a última conquista. Park Volunteer. E a gente deve estar com 1000G. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo. Compartilhem com os amigos. Deixem o joinha. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Pra se tornar um padrinho do canal. E é isso aí. Sajj Malark OS. Câmbio. Desligo. Obrigado.